Bom dia meus amigos da criação Mais uma vez aqui Hoje segunda-feira galera Começo de semana aí Mais uma vez, graças a Deus Já dei um prato pros animais Depois Joguei uma suplementação aí Pra dar uma fortificada Neles aí É uma raçãozinha De crescimento Com aquelas canjiquinhas Que vende em mercado Que é uma quirelinha bem fininha Com casca de ovo Picada Coloquei aqui pro amarelão também Tá aí comendo Tô medicando ele Tô dando Tô dando Amoxilina Pra ver se ele dá uma melhorada Já dei Vários remédios pra ele Mas Até agora ele não voltou a ser o galo Que ele era Mas ele Ele tá aí Eu tô tentando recuperar ele Aí eu coloquei também Aqui pras polacas Ração de crescimento Ração de crescimento Que é ela De mercado Que é ela que faz a canjinha Casca de ovo E eles adoram Coloquei também Pra todos né Que estão presos Que é o Fera O meu povinho Primeiro eu dei o trato no milho E depois eu coloquei a A suplementação dele Aí o pescoço pelado Tá com o papo estourando já Daqui a pouco eu vou estar soltando ele Eu Soltei pra andar ontem Pulva vermelha E ontem Foi domingo né Ontem eu não fiz vídeo Já não tá aí chocando Aí tá o carijózinho E aqui galera Aqui a casca de ovo Mas eles quase não comem Assim Desse jeito né Mas na ração Eles comem que é uma beleza Eles adoram Nem sentem a casca Então Esse aqui eu ganhei Foi ferventado né Aquecido As cascas Pra matar as bactérias E Eu ganhei do meu amigo Aqui da cidade Rodrigo Tano E ele trabalha na padaria E aí sempre ele junta Bastante ovo lá Aí ele leva pra casa dele Ele tem um aquecedor lá Ele esquenta Uma temperatura alta né Mata as bactérias E aí ele me deu um tanto bom A sacolona chega E eu guardei um pouco ali Joguei um pouco assim Aqui No começo eles comeram Aí depois não ligou tanto Mas conforme ele mesmo disse Na ração eles comem que é uma beleza Aí eu coloquei na ração de crescimento Pra criar a linha mais fina E isso daí é muito bom Pra tá fortalecendo o caos Dos animais E eles adoraram É uma dica aí então galera Se vocês pegam as cascas de ovo Maceta né Tritura E aquece pra matar as bactérias E depois vocês podem servir Com ração aí Misturada Eles vão adorar E é muito bom pra saúde deles também Coloquei o Vermelhinho aqui Aí tá o canelinha branca O carijosinho Tá aí O carijosinho é um pouco arisco galera E ele Com Com esse jeito dele de ser Ele acaba meio que comendo pouco Ele é arisco e assustado ainda E E o irmãozinho dele O pescoço pelado é mansinho Aí eu consigo pegar e tratar Individualmente Já esse daí Ele não deixou tratar dele E ele tem um pouco de medo Dos animais né É Talvez a solução dele Seja prender Prender eles Já que ele não vem Na mão O Pintadinho também Ele tinha esse mesmo sistema Ele era muito assustado E tinha muito medo Das galinhas Do Frango Aí tá o pulva vermelho Também joguei Pra ele Pra galinha Com o mesmo sisteminha ali Com casca de ovo Galinha ali Tá chocando Também Duas galinhas chocando Era pra ter três Mas acontece que Essa galinha aqui Da frente aí Ela Comer de dele é de ovo Talvez 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 tava faltando aí Um cálcio Na alimentação dela Mas Esse aqui é o O pulvinho escuro Último que chegou Mas tem galinhas Que Não tem jeito não Galera É viciada mesmo Ela vai sempre Tá comendo aí Uma ou outra Ainda você consegue Recuperar Mas se ela Continuar comendo Eu Vou ter que me dispor Dela Talvez até matar Porque Eu não gosto De galinha que come ovo Sem contar que Às vezes Ela pode comer o ovo Dela E o ovo Das outras E é uma galinha Muito grande Muito pesada Tá com grande Expectativa Dessa galinha Ela tem um peso É Diferenciado Mesmo E Dá uma pena né Se ela come ovo Mas se ela botar Ainda eu conseguir Tirar os ovos dela E guardar Tá bom Mas se ela For daquela galinha Que bota Já aí na mesma hora Com o ovo Aí não vai servir Aqui tá o cinzão Também Comeu da mesma Da mesma raçãozinha Que os outros Tá aí Esse aqui é manso Sim galera Esse aqui vem na mão O outro já não O outro Já não consegue Ser manso assim O irmão dele Pera aí Ele só fica beirando De longe Mas não vem Agora se ele subir Numa altura Assim Em cima de um Viverinho De uma casinha Qualquer coisa Aí eu consigo pegar ele Ele fica parado Mas no chão Ele não No chão assim Vai chegar perto dele Ele vai andando Ele não consegue Não consegue ser manso Também coloquei aqui Uma pro Vou tentar abrir aqui Pra ver O barbudinho Ele tá comendo aqui Ele quebrou a pena Do rabo dele Vou ter que arrancar Depois Aquela de baixo Tá quebrada Ele é muito agressivo Galera Tá Tá ficando Cada vez pior Se meter a mão ali dentro Ele mexe as canelas Ele nem belisca Mas é canelada mesmo No chão aqui Quando solto ele Aí ele fica pior ainda Tá agressivo Eu fiz uns ninho aqui E tal Já tinha feito Na verdade Mas Eu acabei arrancando Uns capim daqui de cima Aí eu repus De novo Ali de baixo Uma galinha Sempre entrava ali Pra mim Era quase certo Que ela ia botar Mas Não botou Aqui tá o Forasteiro Que eu ponho Individual Pra esse franguinho Comer aqui Né Senão os outros Vão tá Machucando ele Machucando não É espantando ele Ele é mais pequeno Daqui a pouco Eu vou soltar ele Aqui tá o Pintadinho Também Tá com medo ali Pintadinho Um pouco desconfiado Eu prendi o meu negão Aqui agora O franguinho Entalhadinha tá aí Galera Galinha macetou mais um Não sei se o primeiro Não sei se o primeiro na verdade Ela macetou Ou se era fraquinho Mas ontem Ela amanheceu Se arrastando Eu acho que Aquela ali sim Ela pisou em cima Infelizmente ele Estava se arrastando Não conseguia mais Não conseguia mais andar direito Aí Hoje ele Amanheceu já morto Então de onze Ficou nove Mas é assim mesmo Sempre tem percas aí Né galera Nunca vai vingar todos Ainda mais quando é bastante Assim É mais fácil de perder Quando é pouco Ainda você consegue manter ali Se a galinha Se a galinha cria uns seis Sete ali Já é mais fácil dela Vingar todos Mas quando é muito assim É mais fácil Olha lá Desquerendo É mais fácil De estar morrendo Quando tem medo O cinzão está doido Para sair Para brigar É galera Ontem Ontem eu estava aqui dentro E aí eu falei Vou Vou soltar um pouco o negro Né Vocês conhecem o negro O meu galo Que ficava aqui E Soltei ele para andar Como sempre Eu gosto de revezar um pouco Soltar alguns aí Para Para estar andando E aí Eu estava ali Na frente Ali Aqui na frente Aqui Na par da frente Ali E aí ele começou Aquele mesmo sistema Quando eu solto ele Que ele faz Né Ele Ele começa a correr Atrás das galinhas Né Até aí tudo bem E eu ali na frente Aí Eu escutei um Um baque Um barulho Um negócio meio estranho Daí eu falei Ah Ele deve ter Chegado ali Batido em alguma coisa Sei lá Aí tá Aí eu falei Vou cortar um capim Para jogar Para os animais Ali Aí eu Dali da frente Ali galera Eu estava mais ou menos Ah Estão brigando aqui Eu estava mais ou menos Ali Naquela cadeira Ali Por ali Assim Aí eu falei Vou cortar um capim E eu vim aqui Pegar uma faca Que tem aqui Uma faca aqui No fundo Mas nisso Eu já tinha escutado Aquele Já tinha escutado Aquele barulho Aí que eu cheguei Cheguei aqui Aqui mais ou menos Que é onde que eu estou Firmando Nessa sombra aqui Eu vi ele Caído ali Galera Perto daquela franguinha Perto dessa franguinha Da frente amarela Mais certo Mesmo aqui Assim Aí Agora onde ela está Aí Só que Eu achei que ele Estava tomando sol Achei que ele Estava tomando sol E ele estava Assim Casal Aberto Assim Mas Pensei Ele está tomando sol Mas não estava não Eu não sei o que aconteceu Galera Na hora que eu Cheguei mais aqui Ele estava dando Aquele último suspiro É Eu não sei Se ele foi correr Atrás de alguma galinha E ele E ele bateu Bateu o pescoço Em algum lugar E ele bateu o pescoço Em algum lugar Quebrou E quebrou o pescoço Porque não tinha Nenhum galo solto Galera Solta um de cada vez Já Já para não brigar E ele morreu Acabou morrendo Ele deu aquele Último suspiro Quando Quando eu cheguei aqui Eu peguei ele Reergui Dei umas sopradas Ainda assim Para tentar Reanimar ele Molhei a cabeça dele Mas O galo é mansinho Galera Aí Mas infelizmente Infelizmente Ele morreu Galera Bateu Em algum lugar E eu nem vi O que aconteceu E Engraçado Que Último vídeo Que eu fiz Eu estava falando Que coisas acontecem Que as pessoas Vão te contar E vocês não vão acreditar Mas Coisas acontecem mesmo Infelizmente Só escutei um barulho Não deu para ver nada Não vi o que aconteceu Não vi onde ele bateu Cheguei aqui Ele agonizando E Sempre falava Era o meu xodózinho O galo Que eu mais gostava Morreu Eu acho que Quando é para morrer Morre Não tem outra Não tem outra explicação não Estava saudável O galo estava pesado Sempre tratei bem ele Como todos os animais E de uma hora para outra Morreu Eu ia fazer três anos Agora em outubro Dia primeiro de outubro Então É explicado Coisas que acontecem Então eu perdi meu galo Mas Eu Não perdi A vontade de criar não Continuo gostando Chegou a ter casos Que eu perdi galos Que eu desanimei Desanimei bastante Mas Dessa vez Eu não desanimei Não Não foi Não foi uma coisa Assim Que foi causada Por mim Foi um acidente Ele bateu em algum lugar Só escuteu Uma pancada forte Na hora que eu cheguei Ele estava caído Coisa que acontece É isso aí galera Vou me despedindo por aqui Deus abençoe A criação de vocês E abençoe A semana de todos Obrigado Para os amigos Os amigos inscritos Do canal E os que estão Chegando agora Obrigado A todos Deus abençoe Vocês aí A família de todos E agora Eu vou Prender esse galo Aqui galera E Eu vou soltar O pescoço pelado Um pouco Olha galera Que galo saudável O amarelão Era para estar assim Era a mão dele Infelizmente Está Está caidão Mas espero Recuperar ele ainda É isso aí galera Vou me despedindo por aqui Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Um grande abraço